Salve amiga, salve amigo, obrigado aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Madar, sextou e hoje é dia de Minis com História. Mande a sua contribuição para o e-mail a milporh.com que a gente vai contar a história de qualquer carro em miniatura que você trouxer por aqui. Olha, antes de a gente entrar mais a fundo nos carros que apresentaremos hoje, faço um convite para você. Dê o seu like, curta o nosso conteúdo, ative as notificações de conteúdo, veja as playlists, torne o Mil Por Hora com Rodrigo Madar um conteúdo relevante na área esportiva dentro do algoritmo do YouTube. Inscreva-se no canal e faça parte do clube de membros. Ademais, temos também os produtos da linha Mil Por Hora, bonés e canecas, bonés por R$50, seja branco ou preto, a sua escolha de cor, R$40 na sua canequinha para tomar um cafezinho, um chazinho, uma água, um suco e também uma gelada, por que não? E o kit, claro, boneca com caneca, R$80, tá certo, gente? Então, interessados, mandem pics, entrem em contato no chat do canal. Gente, hoje a contribuição é quádrupla e é um carro histórico, uma marca histórica, é uma época, épocas diferentes, mas carros históricos guiados por grandes pilotos que estarão aqui. E revolucionaram conceitos no automobilismo. Inclusive, hoje todo mundo fala, porque os carros hoje têm muita aplicação de carbono para redução de peso mínimo. Vocês imaginem, nos anos 30, qual foi a genialidade dos alemães. Pescaram? Pois é. Silbra Erros, flechas de prata, hoje são as estrelas da série Minis com História, contribuição valiosíssima do César Martínez. Eu não quis economizar, César. Eu vou colocar as quatro de uma vez aqui, que é para a gente falar de cada carro. Cada carro tem sua história, tem sua característica. E você traz os quatro grandes modelos da Mercedes celebrados na história do automobilismo. A W125, a W154, a W165, que são uma sucessora da outra, e a W196, que é um carro absolutamente icônico. Evidentemente que a gente tem que começar nos anos 30, dos anos pré-guerra, porque a Fórmula 1, que não existia, ainda era o chamado Grand Prix, campeonato europeu, onde se degladiavam exatamente as alemãs Auto Union e Mercedes, com valar uma ou outra participação da Alfa Romeo. E os alemães, na busca, por peso mínimo, até porque construíam carros muito grandes e muito pesados, rasparam a carenagem, rasparam a lataria e tiraram a pintura. Tiraram o excesso, por isso, aquele prata alumínio dos carros dos anos 30, e que acabou se tornando a cor símbolo das duas marcas alemãs, tanto da Auto Union quanto da Mercedes-Benz, da Daimler AG, que era a representante da marca da Estrela de Três Pontas. E os seus carros, os Mercedes, começando pelo W125, eram projetos de um colégio de técnicos liderados por Rudolf Uhlenhaut, que foi o grande engenheiro da marca teutônica naquela época. O Uhlenhaut desenvolveu essa W125 usando um motor com peso de 222 quilos, era um motor de oito cilindros em linha, dotado de um compressor Roots. Os carros ainda não tinham sido apresentados à tecnologia do turbo, que essa tecnologia viria muito tempo depois. Mas os compressores, os superchargers, eram usados à larga no automobilismo internacional naquela época. Então, o Uhlenhaut desenvolve esse carro, dota esse motor oito cilindros em linha do compressor Roots, e a potência do carro variava em torno de 570 a 640 cavalos. Imagine um carro de corrida em 37, guiado por Rudolf Caratiola, que era considerado o grande gênio da Alemanha, além de Berndt Rosemeyer, que era rival da Auto Union. Fora Perkvogel, Manfred von Brautschitz, além de Hermann Lang, que foi outro nome da Mercedes do pré-guerra, Christian Kautz, que já não era um piloto de grandes resultados, o britânico Richard Simon, e o italiano Goffredo Zahender, que foram os pilotos que guiaram essa máquina brutal nos anos 1930. Então, era um carro que tinha potência para dar e vender, dotado de uma suspensão independente nas rodas janteiras, e na traseira, suspensão ponte de Dion com barra de torção. Carro com câmbio de quatro marchas, e para impulsionar a engenhoca, uma mistura de benzol, etanol e gasolina. E o carro era absurdamente forte. E os pneus, tipo rodinha de bicicleta, como vocês podem ver nas fotos das miniaturas, e também vocês já devem ter visto como os carros de corrida eram nos anos 1930. Aderência, zero. Motor dianteiro. Piloto lá atrás. Imagina a sensibilidade para guiar esse carro, e o caratiolo, o carati, era um monstro, era um gênio. E a Mercedes, ela resolveu também entrar na corrida, na sanha, para bater recordes de velocidade, e foi projetado um chassi streamliner, e esse carro, a versão 125 para recordes, foi chamado de recordwagen, ou seja, o carro para quebrar recordes. E caratiola alcança a marca inacreditável de 432,7 km por hora. Record de que, ao tentar bater, Bernd Rosemeyer acaba sofrendo um acidente fatal na estrada entre Frankfurt e Darmstadt. Então, a rivalidade ao de Mercedes teve contornos trágicos por conta do desaparecimento precoce de Bernd Rosemeyer. Em 1938, o regulamento de Grand Prix sofreu uma mudança técnica, regulamentando o peso mínimo e cilindrada dos motores, que foi reduzida a 3 litros. E Rudolf Ullerhout e seu colégio de técnicos fizeram a W154, conservando as mesmas características estéticas e técnicas de construção da 125, só que com um motor menor. Mesmo assim, já adotando um conceito de motores de grande cilindrada, de 12 cilindros, que era equivalente ao do Type D da Auto Union. E para 1939, a Mercedes vem com a 165, com um novo motor, desenvolvido para esse fim, só que o campeonato europeu, que estava previsto para aquele ano, é interrompido em agosto, com a deflagração da Segunda Grande Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista de Hitler invade a Polônia. Então, isso fez com que o automobilismo internacional se desbaratasse, e tanto que as competições de automobilismo, como um todo, retornam nos anos 40, e os grandes prêmios são retomados, e a Fórmula 1 é criada em 1950. 24 horas de alemão tinha voltado, depois cria-se a Fórmula 1. A Mercedes ficou afastada por um tempo das pistas e resolve voltar a Fórmula 1, a nova Fórmula 1, em 1954. E aí vem a outra obra-prima, essa é o projeto completo de Rudolf Ullenhaal, não tinha um colégio de técnicos, era ele sozinho fazendo esse carro. A Mercedes W196. Talvez a mais expressiva das Silver Airways que a Mercedes-Benz apresentou. Porque era um carro extremamente elegante, muito bem construído, muito bem concebido, muito bem projetado, com um chassi misto de alumínio e magnésio para dar leveza ao conjunto, embora o magnésio seja um material excessivamente inflamável, mas para aliar leveza ao conjunto, logicamente eram os materiais que havia para a construção de carros de corrida, alumínio, aço, magnésio. Então, foi a solução encontrada por Rudolf Ullenhaal para a construção do chassi. O carro revestido da pintura Silver Airways com o detalhe de ter uma carroceria aerodinâmica para pistas como o Monsa, que tinha um banking de 38 graus de inclinação. Então, o W196 tinha duas carrocerias, uma com as rodas completamente expostas, que era perfeita para os circuitos mais sinuosos, como o Mônaco, o Pedralbes, Barcelona e outras pistas. E uma carroceria mais aerodinâmica, própria para traçados de alta velocidade, como o Rennes, onde a Mercedes faz a estreia do seu carro, e Monsa, por exemplo. E a Mercedes efetivamente ganha dois campeonatos mundiais, não tinha ainda o Mundial de Construtores, mas faz de rua Amaral Fangio, campeão mundial por dois anos. 54 e 55, com Carl Kling fazendo parte da equipe, Hans Herrmann e também os gigantescos Pelemos. Desse carro de Rudolf Lennhalter, que tinha um motor 2,5 litros aspirado, com comando desmodrômico de válvula, injeção direta, fazendo a potência de 280 a 300 cavalos, fazer esse carro também chegar perto de 300 por hora, ou até passar de 300 por hora, deriva-se o esportivo 300 SLR, o qual veríamos em provas de endurance, como a Milha Emília, que é considerada uma das mais perfeitas apresentações de um piloto na história, que é a vitória do Stine Moss, com o Dennis Jenkinson, que era um jornalista britânico, amigo de Stine Moss, como seu navegador. Prova que levava de brecha a Roma e de volta, e está nas memórias afetivas de Fellini, que coloca a prova como sendo uma personagem, como sendo uma alegoria do seu filme, Amar Corbio, que é o grande filme de memórias de Federico Fellini. A 300 SLR, a derivação da W96, é a personagem do maior acidente da história do automobilismo, com o Pierre Leveque, que leva a Mercedes a sair de cena, quando acaba o campeonato mundial de Fórmula 1 em 55. A Mercedes teve 12 participações de GPs com 1 em 96, ganhou 9 dessas provas, 3 quartos do total, 75% de aproveitamento e fez do Fanjo, que entrou na Mercedes no meio do campeonato. Cabe lembrar que a Mercedes não disputava a Indy 500, que fazia parte do calendário da Fórmula 1 dos anos 50, mas a Mercedes ganhou esse caminhão de provas, considerando que eram poucas corridas. Hoje, 12 é praticamente metade de um calendário de Fórmula 1, então a Mercedes com esse carro disputou 12 provas e ganhou 9. Fora os triunfos em provas oficiais e não oficiais da Silver Errols dos anos 30, a Mercedes tinha um caminhão de vitórias com o Caratiola, teve com o Fangio, com o Von Braschitz, ganhou com o Stille Moss, com o Karl Kling, com o Hans Herrmann, enfim, com todos os pilotos que a Mercedes teve. Ela sempre esteve no auge das pistas. E a Mercedes, depois do acidente de Le Mans, se retira do esporte e as Silver Errols são deixadas de lado, até que volta a Mercedes-Benz ao esporte de forma semi-oficial com a Sauber, do Grupo C, e depois tomando frente com a Fórmula 1, sendo fornecedora e sócia da McLaren, nos anos 90, até depois adquirir o esporte da Brown GP, em 2010. E se tornaram a Mercedes, como hoje a gente conhece, nas instalações que eram da British American Racing, da BAR, em Brackley, na Inglaterra, e hoje será uma das forças dominantes da Fórmula 1, hoje com o Louis Hamilton, George Russell, ganhando carros não prateados, mas sim pretos, por causa da questão do carbono, que hoje é um material leve, nobre, e a Fórmula 1 hoje é muito preocupada com a questão do peso mínimo. Assim como os alemães também se preocuparam nos anos 30, raspando a pintura para vir o prateado, na verdade, alumínio, deixando praticamente exposta a carroceria, e se tornando o Silver Arrow, as flechas de prata, que são absolutamente icônicas no autobusismo internacional. Então, meus amigos e minhas amigas, essa aí é a série Minas com História, trazendo em dose quádrupla, quatro carrinhos Mercedes-Benz do César Martínez. César, obrigado demais pela sua contribuição maravilhosa para o canal. Adorei. E antes de tudo, antes de desejar uma boa Páscoa para vocês, quero me desculpar por um equívoco no vídeo do Grupo B, que inclusive as pessoas disseram, você errou. Posso ter errado, claro, e admito que, na hora, de repente, confundi os nomes, achei que o Marco Allen tinha sido campeão em 83 do WRST, foi o Rano Micola, outro piloto finlandês. Mas é que eu não faço os vídeos do canal, já disse isso em comentários e falo outra vez aqui, para que vocês entendam, eu não faço com roteiro, eu não tenho cola na minha frente, porque eu falo tendo de costas um computador, que podia servir como cola, e o meu cenário é meu escritório aqui, onde eu escrevo meu livro, onde eu me distraio, onde eu passo o meu tempo. A grande parte do tempo do meu quarto é aqui. Teve meus pôsteres aqui atrás, saudosos pequenos, essa lumináriazinha que está piscando, que é um carro de Fórmula 1. Então, eu não olho para baixo, não fico olhando para baixo, também para não dar bandeira, o Rodrigo está olhando para baixo, aquela coisa toda essa, que falta de respeito, não olhar para a câmera. E esse é o preço que a gente paga, por querer tentar fazer uma coisa bem feita, e às vezes esquecer, às vezes não quero passar, como sendo aquele cara que é desleixado, muito pelo contrário, porque eu estou pedindo desculpas pelo meu erro. Assumo e admito que errei. Eu podia ter regravado o vídeo, e não regravei. Mas é isso, faz parte. Eu só queria esclarecer para vocês que nenhum vídeo aqui é feito com roteiro. Pego a informação, me baseio nela e vou embora. Então, o mínimo de coisa que eu posso desenvolver, eu desenvolvo. E claro, informações que eu sei de cor, como os títulos do Fanjo, que o Caratiola foi piloto da Mercedes, que bateu recorde com o Recordwagen, isso eu sei. Isso os livros, as pesquisas me ensinaram. A vida me ensinou muita coisa. E a vida também me ensinou a assumir meus erros quando eu os cometo. Então, nesse caso, peço desculpas pelo erro de informação no vídeo do Grupo B, como também peço por qualquer outro vídeo que eu já tenha feito. Eu não sou máquina, eu não sou perfeito, ninguém é. Eu não estou aqui para ficar fazendo mea culpa o tempo todo, mas só queria esclarecer que os vídeos do canal, eles são feitos para vocês, por vocês, que vocês sugerem, vocês trazem as miniaturas, querem vê-las vistas no canal. Adoro essa participação, essa interatividade, mas tem gente que às vezes peca nos comentários e outras que dizem que a gente não pode dar opinião por certas paradas. Desculpa, mas o canal é do Rodrigo Matar e o Rodrigo Matar está aqui para dar cara a tapa. E se eu não der minha opinião, quem vai dar? Por mais que ela desagrade um ou outro, porque aqui a gente está aqui sujeito a chuvas e trovoadas, né? Nós não nascemos para agradar gregos e baianos. A gente está aqui, inclusive hoje, dia do jornalista, 7 de abril, a gente está aqui para informar. e incomodar. Eu acho que o jornalista tem essa capacidade. Incomodar e informar. Sem ordem. Então, é isso. Minis com História chega ao final nesta sexta-feira. Espero que tenham gostado. Deem o seu like, curtam, compartilhem. Vejam as playlist do canal, todos os vídeos da série Minis com História. Inscrevam-se, façam parte. Sexta-feira a gente volta com mais Minis com História, com mais preciosidades do Alto Urbano, para o Berismo Internacional. A gente se vê, hein? Boa Páscoa a todos. Um abraço. Tchau, tchau.